Música Fala ai galera, beleza? Então, vou fazer mais um vídeo comentado pra vocês hoje E hoje, como vocês estão vendo aí no título e na imagem SSX É isso ai galera É... O novo SSX é claro né Esse é o primeiro, se eu não me engano, é o primeiro SSX Pra essa geração de consoles Pra mim demorou muito pra lançar Porque eu jogava bastante SSX no PS2 E era um dos melhores jogos na sexta geração pra mim Me divertia demais com os meus primos nesse jogo E pra mim continua sendo o melhor jogo de snowboard É... Já feito pros games né Ou não Um jogo... O melhor jogo feito pra um fogão Tá... É... E... Como eu falei Esse é o primeiro SSX e pra mim tá sendo o melhor Jogo Pra... De snowboard pra essa geração né Pra quem não sabe tem outros jogos Eu só ouvi falar de um Porque eu só tenho um né Que veio com o meu Xbox na época Que eu nem cheguei a fazer vídeo Nem fazia vídeo quando eu comprei meu Xbox Então... Vocês estão vendo uma sininha bem bacana do jogo Então pra mim ele tá sendo o melhor Porque eu já joguei a demo desse jogo Não postei vídeo pra vocês Porque... Sei lá porquê Mas não postei Mas eu joguei a demo E eu gostei bastante Vamos ver como é que é agora o jogo full né Que eu tô aí mostrando pra vocês Essa sininha de entrada Vamos aproveitar aí que apareceu aí Pra pressionar o restart Vamos lá Pressiona o restart Ok Unidade de memória Que eu sempre falo nos meus vídeos né Tá... É... Clear Space Story Memória Tá... Clear Space Story Exibu Boost Não sei que porra é essa Mas vai aqui mesmo Unidade de memória Não é espaço feio de um dispositivo Mas não é unidade de memória Como não velho Tá louco Vou botar aqui então Aqui foi Porra Tá bom É... Ok Imagens do jogador desbloqueado Pô bacana velho Depois eu vou ver E se for bacana eu já vou usar já Caralho Duas imagens Só que vou aparecer na terceira imagem Tá ligado Não Só duvido isso mesmo Tá Mal criado 4.500 Ali Pá World 2 Vamos em World 2 Tutorial World 2 Advanced Advanced Que isso Parece um programa de TV Será Eu joguei bastante Foi o SSX World Tour Se não me engano Foi o último a ser lançado Foi o último SSX a ser lançado Foi lançado claro Para a sexta geração PS2 Não sei se chegou a lançar para o Xbox comum Não sei se o 360 Mas Não tenho certeza Se lançou para mais plataformas A não ser o PS2 Creio eu Que lançou também Para o Xbox Normal Porque não era exclusivo Da Sony Nem nada O SSX Pelo menos eu acho Aí Tô fazendo uma apresentação De Contando aí Falando um pouco Como que funciona No World 2 Como tá O cara tá falando Entendeu uma legenda Mesmo se tivesse Eu ia entender pouco Mas mesmo assim O cara falando Não tô entendendo um porra nenhum Vou entender Quando eu for jogando Né Bacana Véi Nem tô gritando Véi SSX Véi Porra Demais Demais Tá Vamos pular isso aí Já 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 Epa Já vimos muito Disso aí Quero Quero jogar Véi Quero jogar Aí Agora Agora Eu acho que vai jogar Vamo lá Eu vi um Vídeo na Internet De um cara Assaltando um do helicóptero Assim Fazendo vários manobras Vão lá Véi Muito da hora Essa mina aí Tava na demo E tinham acho que duas pistas disponíveis na demo E dois personagens E essa mina aí E um cara Eu esqueci o nome agora Eu também esqueci o nome dessa mina Só que pra desbloquear o cara O outro cara Né Cê tinha que Convidar um amigo Ou na live Na Xbox live Ou na PSN É Vamos Tá Isso aqui é um tutorial Eu já aprendi isso aqui Deixa eu apertar o start Dar um kit aqui Pra sair do tutorial Eu não quero aprender tutorial nenhum Certo Aqui Tá Aqui tá fechado Os outros corridos Eu tenho que ir aqui primeiro Que é o treino Porra Eu tenho que treinar Que bosta Eu já treinei na porra da demo Sou obrigado De treinar aqui de novo Tem que tomar no cu Tá Vamos Vamos aqui então LS LS pra frente Começar a fazer os manobras Que ele pede ali Qual é a primeira Tá Tá Um pro lado Ou pro outro Agora pra cima Ou pra baixo Uuuu Que irado Pra qualquer lado Aqui Agora pra cima Aqui Os analógicos O esquerdo Você mexe o personagem Assim né E o direito Que é o RS Ali Vai fazendo as manobras Você faz as manobras Tanto com O analógico Como com os botões Né E você não usa E você não usa só tipo O A, X, Y, B não Você usa os gatilhos Do Xbox também Pra fazer as manobras Ó Ó Aperta RT Agora RT É RT pro lado Ó lá RT pro lado direito Agora Então bem bacana Isso Você Tipo Não é Como que eu vou Explicar O que eu tô pensando Agora né Você não fica Preso A um tipo só De Botão Tipo Só o X Faz o movimento Ou só o analógico Faz o movimento Então você usa Todo o controle Praticamente Do Xbox E do PS3 Agora Uma vez Bem rápido Pro lado e pro outro Aí Show de bola Agora Sou obrigado Por fazer essa bosta Mas beleza Espero que dê pra mostrar Aí um Uma corrida Normal aí pra vocês Um desafio Sei lá Tem vários desafios Nesse aqui Corrida Pra ver quem Chega em primeiro Não não Corrida pra ver Quem chega em último Tem um campeonato De pontos Se não me engano Pra ver quem faz Mais pontos E tudo mais Ué Fiz certo Não Acho que foi Mano O gráfico Tá foda Pra caralho Sabe Foda Pra caralho Pra caralho Olha o gráfico Da neve Lá embaixo Contando Que a mina Saltou De um helicóptero Tipo A mina Tava uns 300 milhões De altura Tá ligado 300 milhões De pés De altura Agora Esse trick aí É tipo um Efeito Especial Que fica Ficando uns baratos Azul ali Muito da hora Aí É um movimento Já Meio que especial Já Agora pro outro lado Ela já Começa a tirar Aí os pés Nenhum Fica com Mamo Aí ó Aí o trick Já cheio Que é esse A rosinha Aí O bicho Fica foda Já começa a sair Total Da Da prancha Ali Tem uma Que ela começa Que é usando Os gatilhos Ela começa A fazer Umas manobras Na prancha Agora que eu vou usar Ó Fiquei em dentro Aí Vai Pede pra eu Apertar a porra Do botão Olha aí ó Olha que louco Muito foda Isso Olha isso Aí agora Outra novidade Do jogo Essa parada Aí pra você Meio que flutuar Muito louco Muito louco Agora acabei O treinamento Agora espero Correr Né Que Fazer um campeonato Aí Porque tá foda Quase dez minutos Aí de vídeo E porra Só o treinamento É foda Vamo lá Vamo lá Agora vai explicar Mais coisa E porção Cara Provavelmente tá explicando Aí o primeiro estágio Aí né O primeiro local Onde vai haver É isso Os desafios Você pode trocar e customizar Também Agora que é para o ciclo Lembrei né Você pode customizar a roupa Do seu personagem Você pode customizar a prancha Como era de costume No SSX do PS2 né E tem várias outras coisas Bem bacanas também Tem várias outras coisas Ao redor Do que acontece Com o seu personagem né Tem a avalanche Agora que vai caindo E tudo mais Então é bem bacana Tá bem bacana Esse SSX Engraçado Que engraçado Tipo Não tem um nome Específico Pra esse SSX É só SSX Não é tipo SSX4 Tá ligado Se não me engano Parou no 3 Eu acho Posso estar falando No boss Mas se não me engano Parou no 3 Depois lançou O Ortu Não tenho certeza Mas acho que Em números assim 1, 2, 3 Eu acho que parou no 3 Em SSX Isso aqui que eu não entendi Tipo Eu vou sair aqui Do nada Vai aparecer mais competidores Flutuando do meu lado Tá ligado Ó Vocês vão ver Ah não Só pra me contradizer Eu não aconteceu isso Tipo Na DEMA Acontecia Tá ligado Pressione X Ou B Pra Meio que Levantar a frente Ou a traseira Do snowboard Ali Da prancha RS pra cima Pra pular Eu posso pegar Impulsão Me pergunto pra baixo E pra cima Olha que bacana Agora Falando ali Agora Show de bola Beleza Entendi nada Mas beleza Vou tentar aqui agora Não Agora não dá Porque tem isso aqui Ah Não era pra cair Era pra cair em pezinho Ali Aí Agora foi Uh Isso aí Oh Show de bola Não sei o que Isso aí Acho que vai dar uma velocidade a mais Beleza Uh É isso aí Vamos fazer as manobras aí Maluco Aê Já ganhei o trick Já Ah Esse RT É pra dar tipo Uma velocidade a mais Uh Olha que louco Olha aí Que velho Nossa Muito louco Vai Fica aí Aí Nossa Que show Hum Tá muito massa Recomendaço Por enquanto Recomendaço Pra vocês Pegarem esse jogo Quem é fã De SSX Tem que ter Esse jogo Tem que ter Faz manobra Uh Ah Vou cair Não Cai não Ah Bosta Perdi o trick Ali Tric Sei lá Dá uma Turbinado Coz Colocai Quase acabaram se não me engano Um milhão e quinhentos Foi pouquinho Comparado a outros caras Que tinha Fazia na B Uns caras fazia tipo Onze milhões Tá ligado De pontos Fiz um milhão e meio Agora Só Tá Vamos ver se dá pra mostrar Mais alguma coisa Pra vocês Advance Se não der pra mostrar Uma outra corrida Um outro evento Todo Eu vou mostrar Um pouco Do outro evento Aqui eu achei Com os outros caras Oponentes Ali Elise Kaori Alex Provavelmente Kaori nos fala Kaori Que é mole Ué É mais Beleza Releve Meu inglês Releve Aqui ó Sweet Pra trocar Posso comprar Tem que comprar Essa porra Mas beleza Vim Tá Tem que comprar Aqui os novos Uniformes Vamos dizer assim Novas roupas E aqui A prancha Tem a parada De ganhar Mais velocidade Ganhar mais Impulso E mais Tricks A gente tem mais rápido Do trick Eu acho Bem bacana Isso também Tá Vamos ficar normal Por enquanto Start run Vamos mostrar Um pouquinho Desse evento Pra vocês E vou encerrar O vídeo Já tá dando O tempo Do meu vídeo Mais ou menos O tempo Que eu faço Vamos lá Vamos lá Load Copia aí Isso aí Bom Vou encerrar Aqui meu vídeo Vou deixar vocês Com o finalzinho Do vídeo Com um pouquinho Da gameplay Desse segundo evento Espero que vocês Tenham gostado Desse meu vídeo Do SSX Novo SSX Pra essa nova geração De consoles E é isso aí Fiquem com Deus Até meu próximo vídeo Aqui no meu canal Do Yotoba Falou Valeu E fui Novo SSX O que é isso?